Fala galera do VDC, bem vindos a mais um vídeo aqui da nossa vida, do nosso dia a dia E tudo que acontece sendo filmado e no mês de dezembro, especial vídeos todos os dias Ou quase todos os dias, vamos tentar Tipo agora, já estamos começando mais um vídeo A gente vai no aniversário de uma amiga nossa que vai ser lá no Shopping Outlet E é um rodízio de pizza, então vamos comer pizza gente Pizza muito bom né galera Vou tomar uma aguinha quente antes de sair Ontem teve o nosso ano Ontem a gente tirou os papeizinhos do amigo oculto E eu filmei pra vocês, como vocês viram aí no vídeo anterior a esse E hoje já estamos dando Hoje já, e não estou conseguindo falar Jesus Hoje nós estamos já dando continuidade Aos nossos vlogs diários, certo? Então o vlogzinho hoje é no Shopping Outlet Lá na pizzaria Pizzaria não, não sei o nome do restaurante Eu esqueci o nome do restaurante O Paulo está terminando de arrumar, eu já estou pronto E o vídeo que vocês já viram antes desse Está aqui sendo renderizado Falta pouco pra acabar Quando eu chegar do shopping Que eu vou botar pra postar Porque ficou muito tempo renderizando esse vídeo Daí ele vai dar uma atrasada, tá ligado? Eu queria ter postado esse vídeo mais cedo Mas como está demorando mais pra renderizar Porque é um vídeo meio grande Foi com vinte e poucos minutos Aí demora muito pra renderizar Vambora Estou pronto Olha o meu tênis de novo, gente Que o Paulo me deu de Natal Olha Que bonito O que vocês acham? Que bonito O Paulo já me deu de Natal Adiantado E você? Ué, você o quê? Um cigueta E já usou? Já quero usar, lógico Eu amo tênis Como vocês sabem Eu sou viciado em tênis e boné Nossa, tênis e boné É um negócio que eu não enjoo de ganhar, gente Quer me agradar? Me dá um tênis Me dá um boné legal assim Desse estilo assim, mais ou menos Abinha reta São os que eu mais gosto Amo bonés e tênis Por mim tinha todos de todas as lojas Nossa caroninha está chegando Quem vai dar a caroninha pra gente hoje é a Ju Amiga da Paola Amiga nossa, né? Caraca, faltam oito minutos pra acabar aqui Pede pra Juliane oito minutos Caraca, maluco Tem uma liga que eu tô dando um filho Partiu, galera Ai, que parede que eu vá É muito bom fazer isso Muito Ai, que parede que eu vá Gente, vocês não vão acreditar no que eu fiz hoje Eu tinha marcado um exame pra hoje Nove horas da manhã Eu simplesmente esqueci Sabe qual é a hora que eu vou lembrar do exame agora, minha irmã? São... Vai dar seis horas Cara, como que eu pude esquecer? Não, vai dar seis horas não São seis e meia São seis e trinta e sete Ele não sabe ver horas Não, é que o ponteiro tava na frente Pô... Né, Ninho? Jura? É aqui, ó Porque meu relógio ele tem ponteiro e digital Só que eu não gosto de ver em ponteiro Eu demoro pra ver Eu sou meio ruim ver hora em relógio de ponteiro Vocês também são assim? Eu sou assim Ai, gente, tô pensando nas pizzas que nós vamos comer Já estão comendo Já postaram foto no grupo e tudo Caraca, já vou chegar escalpelando Potinho da lente, pegou dessa vez? Não Pega o potinho da lente, por causa que tá velho Esqueci Porque às vezes meus olhos... Ai, meus olhos Cara, não tô conseguindo falar hoje Às vezes meus olhos ficam ardendo E eu tenho que tirar a lente Descontado Bora Daqui a pouco minha mãe vai vir te ligar o ventilador aqui Treze minutos Treze minutos Treze minutos Batiu Já postaram foto mesmo, ó Rapide Nossa, aquela ali tá queimada A do lado ali tá feia Melina já, meu sabe, ela descobriu Bora, carinha Chega aí Hoje quando a gente chegar Da Lá do universo da Melina A gente acha que vai gravar um vídeo Experimentando balas fine Que nós compramos Um milhão de tipos de fine Pra gravar um vídeo pra vocês Experimentando doces de fine Vários sabores diferentes A gente vai gravar e vai postar aí no canal também Certo? Agora sim Nossa caraninha vai chegar E vamos partir lá e comer pizza Aí, chegou Paola botou 400 roupas diferentes Nada ficava bom nela Maluca Porque eu sou muito rápida pra me arrumar Não sei o que aconteceu Vamos por onde? A gente vai pra onde? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Não, porque eu pensei que a gente tinha buscado Não, já falei Aqui andar comigo é assim, velho Tem dessas Já foi a falar uma parada aí O que você ia falar? Fala aí, tá bom Bota o nome Não vou falar nada Pode falar Pode falar Olha, a pessoa aí que você ia falar, assiste Não, eu sei Pode falar, não vou botar não 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 Tá Galera, já comemos pra caramba Agora vamos dar uma breve voltita no shopping Adoro esse shopping aqui A gente comeu pra caramba Falei, precisa andar Daqui a pouco vai cantar o parabéns lá na mesa Não filmei lá a gente comendo Porque não tá nada a ver, né Uma galera lá Fica botando a câmera na cara das pessoas Não é legal Onde é aquela loja que a gente foi aquela vez Dos bonés? Olha aí, eu já querendo comprar boné Eu não sei É bem num canto do shopping Cheiro de manteiga, forte, né Forte Olha aqui Ai, caramba Paula que é o presente de Natal dela Ih, não posso filmar nessa loja aqui não Tô proibido Eu gosto muito desse shopping Tem o laguinho Olha aqui lá Ele é aberto Esse aqui é só de volta Não, tem uma olhada Vai lá, vai lá Não Vai? Não Cheiro de esgoto Essa água tá fedoreando Agora, pessoal A gente entrou ali na Kipling Pra dar uma Ah, não, não posso falar Se a Manuela vai vir Não, mas se você não comprou Pode falar A gente tava procurando Algum presente Pra dar de Natal pra Manu Mas ali na Kipling Tem muita coisa legal Não, é porque a gente já deu Uma bolsinha lá E os modelos pequenininhos Estão muito pequenininhos Entendeu Verdade Eu acho que é por aqui mesmo A loja que eu queria ver Ah, é? Olha, acho que é aquela ali Não sei Vamos averiguar Olha, essa parte aqui é muito bonita Achei a loja de boné Mas já saí da loja Porque Nenhum me interessou Agora entramos em outra loja Airing 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 Tinhas Ela tem essa calça Ela gosta muito bem Eu adoro O que você quer? Você quer roupa? Você quer comprar roupa? Eu quero uma calça Ai, minha teta Ai, minha teta Gente, vocês botam no YouTube Ai, minha teta E assiste O vídeo do cara botando o peixe no mamilo Gente, é muito engraçado Ai, minha teta Ai, minha teta É muito bom, cara Olha a mulher escolhendo roupa Como é que é? Minha mulher? Olha a mulher escolhendo roupa Como é que é? Vai passando Que nem olha direito Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chão Vem no California Chão Galera Estou Eu tenho mania de comer o pé Eu arranco a linha do pé Mais do que eu posso Como esse tênis que a Paula me deu é novo Eu não estou conseguindo andar, mané Está escalpelando meu dedo na ponta O pênis ainda não pegou o formato do pé Nossa, está apertando muito meu dedo, velho Está dando muito A gente está caçando aqui uma loja para comprar um chinelo Mas está sinistro, velho Vai tomar sorvete, não? Não Nossa, está dando muito Está dando demais Está dando demais Aí, eu vou te falar Que eu estou preocupada Eu acho que a gente não vai achar as melas Eu acho que você vai ter que dar descansar Aqui é bagulho de comida Não tem mais loja aqui, né? Não, tem para cá Ah, tem para lá Tem uma puma ali Nossa, velho Que dor no dedinho Dedão, no caso Quando chegar em casa Eu vou mostrar para vocês Como é que está meu dedão Com metade da unha arrancada Porque eu sou assim Eu sou canibal Eu arranco tudo Deixar com a mão Como o pé Arranco tudo Aí sangra E tipo, dane-se É depois que eu começo a sentir a dor E me arrependo Do que eu fiz Ah, e fala que você é malcriado Que as pessoas falam que você vai não fazer isso Você xinga a pessoa Você fala que o dedo é teu Fala isso Ai, meu Deus E esse, aquele bagulhinho de parquinho Não tinha não É novo Tá louco, tio Caçando Aqui na puma deve ter chinelo Mas deve ser carão o chinelo da puma Você que gosta da puma Bolsa e tudo mais Acho que também não vai ter não Nossa, que escuridão essa parte Nossa, galera Que dor de pé, mano Tirei o tênis Ai Aqui não dá pra ver Mas esse dedo aqui Tá quase sem A unha tá curtinha Ai Tirei o tênis no meio do shopping Enquanto a Paola foi ali na loja Sentei um pouco aqui Tirei um pouco o tênis Tá brabo de aguentar essa dor Nossa Acabando com o meu dedo Tênis no fogo Ainda com machucado no dedo Não ajuda, né Daqui a pouco ele pega o formato do Do pé e cede Ele é bonito, ó Bonitaço Gostei bastante dele Mas Está machucando o meu pé Comprou presente pra minha irmã? Estava barato E é um vestido Que dá pra ela amamentar Então Não sei Então Ela não está quase amamentando mais? O que? Ela está quase amamentando mais? Ah, tá Galera Estou descalço andando no shopping Olha isso Cara, que medo Pelo jeito Primeira vez que eu ando descalço no shopping Ah, sério que tu vai descer assim? Não, ceste, cara, né Tá puxado? Ah Preguicinha Que aflora o nosso coração Da onde eu tiro as frases que eu falo do nada? Acho que é a dor no pé Descalço no shopping Essa é boa Estou nem aí Está doendo meus dedos? Vou ficar Ih, pior que a gente vai ter que entrar no restaurante agora Caraca, maluco Vou esperar você ali fora Vou esperar você ali fora Ó Vamos pra casa agora? É que as lojas fecharam Tudo fechou, não dá pra comprar um chinelo E vai ser assim E vai ser assim Vou pra casa descalço Não tem como botar Aqui no claro agora Vou mostrar Meu dedo pra vocês Se liga Ó Olha isso Como é que tá vermelho? Esses dois Aqui inchado E aqui inchado Vai lá chamar o povo Ver se eles já estão indo embora Vamos pra casa agora, gente Pessoa andando sozinha no shopping Descalço Pra beber água A galera já tá lá Tudo na porta do restaurante Pra todo mundo ir embora Eu vim aqui Minha garganta está na secura Vocês não estão ligados Continuo descalço Meu Deus do céu Ai, essa é boa Olha eu No meio do shopping Descalço Ai, água Eu não acredito Nossa, velho Que água boa Geladona Muito bom Agora sim, pessoal Vamos pra casa E deitar Porque eu tô cansadão Hoje foi o dia Cansativo Falou? É nóis Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma